Olá, amigos da TVJP. Hoje estamos aqui, dia após a eleição histórica que aconteceu em Pomerode. Estamos aqui com os candidatos, candidatos não, agora com a dupla eleita Rafael Hampton e Daniel Birger, que se elegeram então prefeito e vice-prefeito para a gestão a partir dia 1º de janeiro de 2025. Gente, parabéns, parabéns pela eleição, parabéns pela caminhada, parabéns pela forma que essa eleição transcorreu. Falando ontem na live daqui, a gente viu que a eleição não teve, claro, sempre tem uns atritos, mas ontem a gente viu que esses 45 dias realmente os candidatos fizeram uma campanha pró-democrática. Então, parabéns, Rafael, parabéns, Daniel, e fique aí uns minutos então para falar um pouquinho dessa caminhada aí. Estão meio cansados aqui eles, na outra vez eu conversava, eles já não deixavam nem falar, agora não conseguem nem falar. Estão mudos, parabéns, meninos. Nada, estamos com muito fôlego, né? Muito fôlego ainda? Claro que sim, ele me importa, o trabalho está só começando. Pessoal, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer o convite aqui do nosso amigo Manny, o espaço aqui no TVJP. Podem ter certeza que o maior sentimento nosso é o de gratidão. Gratidão a todas as pessoas que saíram de suas casas, nos deram essa votação expressiva, quase 9 mil votos, 45, quase 46% dos votos válidos. A gente está muito feliz, podem ter certeza que disposição, vontade, energia não vai nos faltar. Em primeiro de janeiro, os próximos quatro anos, nós vamos trabalhar muito, nós vamos honrar as pessoas que acreditaram na gente. Fazer aqui, desde já, um agradecimento, né? A nossa grande equipe de candidatos a vereador. Fizemos quatro vereadores, pessoas que estiveram ao nosso lado de forma incansável. E, em resumo, o sentimento, assim, ó, é de muita felicidade. A gente trabalhou muito ao longo, muito mais do que 45 dias, acaba passando uma semana a mais. A gente visitou praticamente todos os bairros, a gente caminhou nas ruas. Às vezes, quando a bateria baixava um pouquinho, mano, é como no celular, ela baixa um pouquinho. E aí, o abraço das pessoas, o aperto de mão, o sorriso no rosto. Não poucas vezes eu me emocionei, o Daniel sabe disso, enchi o olho de lágrima, ele perguntava o que é isso. Sabe o que é isso, Daniel? Eu estou sentindo que as pessoas querem uma renovação, nós, para muitas pessoas, nós somos a esperança na mudança de fazer, a da mudança da forma de fazer política em nossa cidade. Fazendo uma gestão eficiente de recursos, de pessoas, estando ao lado da comunidade, estando junto com as pessoas do interior também, a gente caminhou por tudo. Então, a gente ouviu as demandas e o pessoal se sentiu feliz. Eu acho que foi a grande diferença nossa, foi essa. As nossas caminhadas, ouvir as pessoas, o aperto de mão, estar próximo a elas. E o nosso compromisso de, não só agora durante a campanha, mas ao longo dos próximos quatro anos, a prefeitura estar ao lado do cidadão e o cidadão junto conosco, dando sugestões, dando opiniões. E é isso que a gente quer ter, uma prefeitura, um prefeito e um vice participativo junto à comunidade. Acho que é isso. Daniel, primeira empreitada, vice-prefeito e já conseguiu ter sucesso. Qual é o sentimento que fica? Gratidão. Gratidão é o sentimento. Na linha do que o Rafael estava falando, foi uma campanha leve, uma campanha tranquila. A gente foi muito bem recebido. Nós tivemos acesso a situações novas que não conhecíamos, as pessoas querendo que estivéssemos lá. Eu fui muito alertado antes dessa empreitada. Foi falado assim, mas por que você está entrando nessa linha? Por que você está indo para a política? Você vai escutar tanta coisa ruim? E graças a Deus, os dias foram passando, a gente foi sendo cada vez melhor recebido. Os adversários também, nós trabalhamos de forma limpa, os adversários também trabalharam de forma limpa. E é gratidão. O que fica desse momento é aprendizado e gratidão. E agora, pessoal, meninos, prefeito e vice-prefeito, não vou nem mais chamar de meninos, mas são dois meninos mesmo. Agora caiu a ficha, agora é trabalho. Trabalho não só para os quase 8.800 votos que vocês fizeram, mas para os 20, 35 mil habitantes que temos nessa cidade. A responsabilidade de vocês, que vocês carregam, não é apenas dos seus eleitores, é de toda uma comunidade que hoje são 35 mil pessoas. e elas precisam de um time, de um time forte, de um time profissional, de um time que vai fazer, como tu já falou, Rafael, em várias oportunidades, eu não sei de tudo, mas eu vou ter que contratar e trazer gente para essa daí. Vocês dois já estão. Como é que está a formação desse time? Eu quero voltar um pouquinho só. Fizemos uma campanha muito propositiva. Nós montamos um plano de governo, onde é que nós ouvimos diversos profissionais de cada área. Teve participação popular. Eu acho que isso engrandece muito, engrandeceu muito a nossa campanha também. Você colocou sobre a questão dos 8.900 votos, quase 9.000 votos. Quero trazer aqui a tranquilidade para todas as demais pessoas que não votaram no Rafael e no Daniel, que votaram no Chico, que votaram no Gilmar. E é isso que é a democracia. Mas quero lembrar que a gente está todo mundo dentro do mesmo barco. Comerode caminhando bem, as pessoas vão caminhar bem. Um termo que eu tenho usado e usei muito durante a campanha é prosperar. Queremos que as pessoas que aqui moram, e também aquelas que escolheram, os comerodenses, e também os imigrantes que escolheram a cidade para construir sua família, vamos trabalhar com igualdade. E para isso, a gente vai depender de ter profissionais ao nosso lado, profissionais capacitados nas mais diversas áreas, os secretários, diretores e gerentes. Já estamos trabalhando na formação desse time. Inclusive, hoje de manhã, eu tive um contato com o próprio atual prefeito Erso, pedindo para uma reunião nossa, minha e do Daniel, já para a próxima semana, para a gente já começar a tratar... Essa transição. Já para começar as tratativas sobre transição. Por quê? A partir de 1º de janeiro, nós vamos iniciar o trabalho e fogo, e vamos trabalhar firme e forte. Não vai ter moleza para o nosso grupo, nós vamos trabalhar para o Pomerode. Para o Pomerode vai crescer, vai prosperar, e nós estaremos cercados de pessoas que realmente têm a capacidade de entregar resultado. A gente está muito convicto, muito confiante. Lógico que o momento hoje ainda é de alegria, a gente ainda está comemorando, mas paralelamente, essa noite eu acordei umas 2, 3 horas da manhã, já peguei um papel e uma caneta e já comecei a anotar algumas coisas aí, porque, afinal de contas, a gente carrega aí uma responsabilidade gigante. A esperança de muitas pessoas que acreditaram no Rafael e no Daniel, que são a chapa da renovação, que vão mudar a forma de fazer política em nossa cidade, e a gente quer honrar, honrar as pessoas que votaram, que acreditaram, mas precisamos honrar toda a cidade. Eu quero, inclusive, deixar aqui uma fala. Elegemos 4 vereadores da nossa coligação, 5 não são da nossa, são divididos entre as duas chapas. a partir de 1º de janeiro é por Pomerode, não é mais por um partido ou por outro. E é esse compromisso que eu quero deixar aqui também já, que o Daniel já falou em outra entrevista. O que for bom para a cidade, nós vamos estar juntos, as portas estarão abertas para os 9 candidatos a vereador. O que for bom, a gente vai aproveitar lá sim, com certeza. Inclusive, vou dar o exemplo. Nós estamos no mesmo barco. Não adianta lá nós ter dois, três, com a picareta e fazendo água entrar para o barco não chegar no seu destino. O nosso destino, o destino de Pomerode, é avançar, é caminhar para frente, é prosperar, é entrega de resultado. Daniel, nessa questão, vocês sempre deixaram claro que a administração não é apenas uma administração de Rafael, que o vice seria realmente um vice atuante, um vice presente, um vice trabalhando realmente. Como é que estão essas conversações? Estás acompanhando o Rafael e a sua... Também tem a sua equipe que já vem, uma equipe de campanha, que estão mais ali. Como é que está essa coisa? Me diz aí o nome de um candidato, de um secretário, pelo menos um. Cuidado. Bom, Mani, na verdade a gente faz esse trabalho de forma bem tranquila. Como a gente falou durante a campanha, nós não temos compromisso firmado com nenhum tipo de setor empresarial, com nenhum tipo de candidato que nos ajudou, com nenhum partido, com nada. Então estamos sim trabalhando pela montagem dessa equipe, estamos bem avançados. Eu tenho participado dessa montagem junto com o Rafael, inclusive em vários momentos que estávamos na campanha andando, os nomes vinham surgindo, nós já íamos criando a nossa lista. Entramos em contato com vários, então é com tranquilidade total e com liberdade que o Pomerode pode ter a certeza que montaremos uma equipe técnica capaz e eficiente. Eu vou reformular a questão do nome. Eu vou pegar a palavra. Em todo o respeito ao Mani, a gente tem tratativas avançadas, mas em respeito aos demais que ainda não foram escolhidos, a gente vai promover, quando estiver 100% alinhado, nós vamos criar uma espécie de coletiva de imprensa, onde é que eu e o Daniel, eu como prefeito, farei a apresentação de toda a nossa equipe de secretários. Acho que é uma forma justa. Não apresentam aqui, apresentam lá, cria burburinho. Nós faremos isso, uma apresentação oficial, no momento certo. Eu acho que é um respeito tanto com as pessoas que a gente convidou, tanto com a imprensa, que a gente dá a liberdade para todos os outros meios também, e para toda a nossa comunidade, trazendo essa segurança. Quando será isso? Falta um... Nós estamos em outubro. Novembro. Vamos ver, outubro... É, não, está bem, está bom. Novembro, em novembro. Novembro, logo no início de novembro? Novembro, na verdade, nesse tipo de... Vou tentar pescar. Não pode... Isso aí é um assunto que é bem legal, bem importante, mas trata do futuro de Pomerode durante os próximos quatro anos. Então a gente tem que ter a tranquilidade. A gente correu muito os últimos 60 dias, a gente conversou com pessoas, mas agora está chegando a hora realmente de efetivar essas pessoas. Se elas realmente estarão conosco, se elas realmente aceitam o convite, e elas também precisam se sentir confortáveis para estar conosco. Mas a gente tem mais opções, inclusive, por secretarias. E ainda no gancho, Manny, você perguntou sobre a minha atuação, né? Durante a campanha foi falado muito que o Daniel seria muito participativo, se estaria, então eu quero reforçar aqui, sim, com certeza estarei lá, conforme nós conversamos, estarei atuando na gestão junto com o Rafael, vamos participar das reuniões, vamos tomar as decisões juntos. Então está reiterado aí esse compromisso pós-eleição, né? Vamos estar firme e forte na administração junto com o Rafael. Antes de começar essa entrevista aqui, você recebeu a ligação do governador Jorginho Mello, né? Fantástico, né? A gente tem esse relacionamento, ele está muito feliz. Ele aposta na cidade do Pomerode, apostou na dupla Rafael e no Daniel, e ele com muita alegria me fez uma ligação, que até fiz questão de mostrar aqui para os amigos, né? Para mim também é uma alegria, né? Poxa, eu venho lá do... Me considero do interior, venho lá de Testorrega, estudei boa parte da minha vida no Prudente de Moraes. Qual o momento da minha vida eu imaginei receber uma ligação do governador do Estado dizendo parabéns, Rafael, parabéns para a eleição, você é o prefeito de Pomerode. É emocionante, né? É emocionante, né? Isso aí, se me perguntar lá quando eu era moleque, ou mesmo quando eu tinha 20, 25, 30 anos, nunca imaginei, isso nunca passou pela minha cabeça, mas estou muito feliz com essa situação toda, com a eleição toda, né? Eu estive hoje na prefeitura, até para uma reunião com o atual prefeito Hércio ainda, que é prefeito até dia 31, para tratar de alguns assuntos que já tinham uma agenda pré-definida, e conversando com alguns funcionários públicos, todos eles estão apreensivos, né? Porque é uma nova gestão, uma nova forma de atuação. Qual é o recado que você já tem para esse pessoal? Não só os comissionados, mas sim os concursados, que na parte de saúde, educação, administrativo, fazem um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade, né? São comprometidos, mas como é que vocês vão atuar diante disso? Claro, tem as regras que tem que obedecer, não é a lei vigente, mas a gente sabe que pode haver sempre uma situação, como é que vocês vão atuar, e o que vocês esperam deles também? Bom, eu vou iniciar trazendo talvez a palavra que melhor reflita o que nós queremos, ou a forma que nós atuaremos, é tranquilidade. Muitas pessoas já me conhecem, já atuei como secretário municipal de saúde, então lá eu tive a grande oportunidade de lidar com uma das maiores equipes, uma das maiores pastas do município. Tenho hoje a certeza e a convicção que nós temos muita gente boa dentro do serviço, dentro dos servidores públicos, muita gente extremamente comprometida, muita gente que está esperando ter um líder ao lado deles, um líder que os respeite, eu tenho certeza que eles vão nos respeitar também, nós vamos trabalhar juntos pela nossa querida cidade de Pomerode, nós vamos provar a nossa força de trabalho, do servidor, junto com o prefeito, junto com o vice, nós vamos entregar muito resultado, eu estou muito confiante, eu não vejo a hora, tanto que eu falei com o prefeito já, e a nossa meta é, reunião semana que vem, iniciar o período de transição, quero junto com o Daniel, essa reunião com o prefeito sim, mas dali para frente, eu quero pessoalmente, junto com o Daniel, visitar todas as unidades de saúde, falar com todos os profissionais, visitar todas as escolas, falar com o pessoal do Obras, do planejamento de todos os setores, dos centros de educação infantil, eu quero deixar desde já o meu abraço, o meu carinho e o recado, vamos trabalhar juntos, vocês do nosso lado, e nós ao lado de vocês, eu tenho certeza, que nós formaremos um grande time, deixaremos um grande legado para a Pomerode. Gente, eu quero agradecer bastante, eu sei que vocês estão cansados, tem muita coisa para fazer, vão tirar alguns dias para descanso, merecido o descanso para vocês, quero aqui de novo reiterar, que da mesma forma, a equipe da TVJP, fez um trabalho aí incansável, para que a gente pudesse, fazer essa democracia, terminar da forma que demorou, que terminou. Terminou de forma justa, terminou de forma coerente, os três concorrentes, fizeram um trabalho fantástico, quero agradecer, em nome da equipe da TVJP, a campanha de vocês, quero agradecer também, a campanha de Gilmar Kinesel, e Cleide Kampian, quero agradecer também, a campanha de Chico Haas, e Márcio Scheidermantel, que fizeram um trabalho fantástico. Então, rapazes, parabéns, torço muito, iremos cobrá-los, pode deixar, aqui todo mundo já vai cobrar, eu acho que a gente faz isso realmente, para engrandecer a nossa coisa. A título de informação, o Jornal de Pomerode bateu recordes em cima de recordes. Ontem tivemos, na nossa live de apuração, mais um recorde, 1.250 pessoas assistindo simultaneamente, mais de 60 mil acessos no site, em apenas um dia. Então, obrigado, obrigado por esses números, esses números se dão através dessa campanha gigantesca que foi feita. Então, eu quero agradecer também a toda a minha equipe, novamente, me emociono em falar da minha equipe, que num domingo, vocês ficaram vários domingos, mas nós, nesse domingo, também tivemos esse trabalho intenso aqui, para poder passar para a população esse trabalho gigantesco que foi feito durante essa eleição de 2024. Gente, obrigado, considerações finais aí rapidinho. Vocês vão falar o quê? Estamos juntos de novo, né? É isso, o Rafa, você só fala isso. Agradecimento. Obrigado. Obrigado a vocês, a toda a equipe, a toda a imprensa, a equipe da TVJP. Sei que é puxado. Realmente, nós andamos vários finais de semana, mas o sentimento que fica é gratidão. Obrigado a todos os pomerodenses por terem participado do processo democrático. Realmente, é sensacional ver o engajamento das pessoas na política. Obrigado. Obrigado, Pomerode. Rapidinho, Rafael, nós estamos terminando. Gostaria de fazer o agradecimento a você, Hermione, pelo convite, parabenizar mais uma vez toda a equipe aqui do TVJP. Pomerode elegeu o seu prefeito através de um movimento democrático muito forte, né? Campanhas com muita energia, campanhas propositivas, fazer menção aqui aos nossos adversários, né? As duplas, a dupla do Gilmar e da Cleide, do Chico e do Márcio Scheidemantel, que também não mediram esforços, deram o seu melhor, parabenizar a toda a nossa equipe de candidatos a vereador, que esteve sempre junto conosco, ao nosso lado, a todos os vereadores eleitos, e assim, com muita gratidão, com muita alegria, agradecer a todas as pessoas que estiveram junto conosco. Durante a campanha, a gente usava muito o termo, eu e o Daniel, as pessoas sabem disso, porque a gente estava na rua. eu tenho certeza que ninguém andou mais do que nós por Pomerode, cumprimentando as pessoas de casa em casa, ouvindo suas demandas. E o nosso pedido é o seguinte, acreditem em nós agora, dia 6 de outubro, ontem no caso, que nós estejam conosco, e nós com vocês, a partir de 1º de janeiro, os próximos 4 anos, de muito empenho, de muita dedicação, de muito trabalho, e nós vamos entregar muito resultado, as pessoas e a nossa cidade vão prosperar, vamos transformar o Pomerode numa cidade ainda melhor. Então fica aqui o meu abraço, o abraço do Daniel com certeza, as nossas famílias também, que incansavelmente nos acompanharam, minha esposa, meu filho, meus pais, tenho certeza que os pais e a família do Daniel, no mesmo sentido, Deus, que tenho certeza que nos acompanhou, eu na noite antes da eleição, fiz uma oração bastante demorada, eu pedi a ele que iluminasse o caminho de Pomerode, não pedi só pelo Rafael e pelo Daniel, que realmente chegasse a dupla, que o vencedor realmente fosse a pessoa comprometida, que possa entregar resultados, que possa fazer uma gestão eficiente, tanto de pessoas, tanto de recursos humanos, e que se fôssemos nós, já pedi para que nos iluminasse, que nos jogasse uma luz e energia, para que a partir de 1º de janeiro, não veja a hora de chegar esse dia, que a gente esteja lá, e que possa fazer tudo de bom para a nossa cidade, Deus é fantástico, Ele nos abre portas, nos dá oportunidades, e vamos orar muito para que Ele sempre esteja conosco nas decisões, nos trazendo sabedoria, afinal de contas as nossas decisões não impactam quase nada no Rafael e no Daniel, mas impactam muito na nossa cidade e em todas as pessoas que moram aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado, tamo junto, agora sim, e vamos junto. Demorou a parte do tamo junto de novo. Sinalizando, disposição, saúde, energia, eu sou extremamente competitivo em tudo que eu participo, eu quero sempre dar o meu melhor, quem me conhece sabe que é assim, e assim será, junto da cidade, junto às pessoas, quando a gente assumir de primeiro a nossa prefeitura. Valeu pessoal, grande abraço, tamo junto. Obrigado, Pomerode. Valeu gente, obrigado, Maniguedi para a TV JP.